E galera, no vídeo de hoje eu vou em busca aí do Prestigio 10, o último Prestigio antes do Prestigio Master aqui desse jogo E eu fiz essa proeza aí em duas semanas de lançamento de COD só, sem sombra de dúvida, acho que foi o COD que eu mais joguei na minha vida no início aí Mas eu tava com saudade de grindar Prestigio, de pegar level, esses últimos CODs não eram tão legais nesse quesito Então isso daí foi a melhor coisa que veio nesse COD e manos, eu já tô muito perto do Prestigio Master Na próxima live aí já deve tá rolando, então manos, eu quero todo mundo acompanhando Então já se inscreve e ativa o sininho pra não tá perdendo e bora agora lá liberar esse Prestigio 10 Eu preciso hoje pelo menos pegar esse, esse Prestigio logo, mas ainda falta muito que 5 levels aqui são muito, é muito XP, mano Mas eu tenho que terminar esse Prestigio e já ir pro outro já Vou terminar hoje o dia no level 40 pelo menos E aí eu pego o Master Amanha Nossa, essa arma é muito boa da moral, velho O cara tá muito, tá tudo de gols tipo Peguei o Sniper, vamos aproveitar Preciso de eu encontro na área A área é abastecido e na espera Nossa, peguei pelo menos A M-Bot tá no cérebro? Tipo, pior que nessa partida aqui a primeira do dia o cara já tá me falando que eu uso de hack Mano, tô falando aí, por isso que eu saí do PC, velho Tipo, mano, no PC aqui já era denúncia já e daqui a pouco já era Shadow Banjo Meu amigo Oh, merda, mano Esse level alto do time deles ali é muito camper Usou essas granadinhas aí já não é boa, gente Eu acho que tem mais aqui pra vocês, mano Tá lá no Red Glitch na camperagem Não dá pra ficar aí carando assim, não PC já vem com crossplay, você tem que ligar? Já, mano Nem dá pra desligar a crossplay no PC Só dá pra desligar a crossplay nos consoles Tá que pariu Comando, precisa de reconhecimento Comando, manda um hunt Comando, botam hunt no ar Falando, com um alabo Comando, botam um hunt no ar Comando, botam um hunt no ar Foram 10 Foram 10 Cadeia de baixa Let's go, porra Isso aí é mais difícil do que nuke, hein Porque nuke eu tenho 11 Cadeia de baixa eu tenho 4 agora Ah, que creio No kit não Quando tu tava disputado, tu tava aí, mano Agora tu tá tomando no cu Tem que ficar, mano Agora a mira aqueceu Tu vai ver o verdadeiro iBot Aqui, mano Eu tenho mais um Harp Ultimate Pegou o Harp lá Milagre Vai segurar aqui, mano Eita, gostar, mano Calma aí, valeu pelos 5 aí, mano Calma aí, deixa eu só pegar esse nuke Que eu já leio aí tua mensagem, mano Que eu tô 20, mano Primeira do dia, já tamo no streak, né Sabe se o estoco de speedo vai migrar? Pelo visto, não vai migrar nada Pelo que eles falaram Não 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 como, mano Morri com uma latada Inibido Peguei, caralho Peguei, porra Mano Nuke Que eu tei, mano E caí Seu corno Seu camper Caralho Acho que esse foi o nuke Mais bonito que eu peguei Nesse jogo até agora, velho Primeira do dia Ai, meu Deus Quando eu nerfar essa arma aqui Acabou, menina graça, velho Eu tô falando Quando eu jogo com outra arma Eu não consigo jogar metade Do que eu jogo com essa, velho Mas eu vou usar até o talo E até nerfar Tô nem aí, mano Deixa eu tacar logo Toma Mais um, mano Ampera a mágica Amperou pouco, Odin Mas o teammate foi God É uma coisa rara o teammate Pegar avante e avançado Bom, e aqui eu vou responder Uma pergunta que muita gente faz Cara, demorou 133 horas Pra eu chegar no prestígio aí Que eu tô E o meu KD tá esse aí No momento 2h46 Ai, nesse jogo aqui Dá pra você ver As estatísticas de prestígio No último prestígio ali Eu fiquei com KD de 12,93 Então já deu uma melhorada Mas ainda tem Umas boas horas Até eu pegar o Master O que me acerta aqui Opa O que vale a pena Desbloquear com tokens Por 4 perks Acabei de falar Acho que é o melhor Melhor desbloqueio Que tem no jogo É esse Ter 4 perks Se tu já fez esse Sei lá Tá com algum perk Que tu usa Ou seringa Também Arma Essa arma aqui É muito quebrada Tipo Ela é level 37 Eu acho Dei token nela Mas eu já tive 11 tokens Então tipo Não seria o meu primeiro token Mas seria um dos primeiros Forças inimigas Dissuíram o seu Bantier Acessou este Jail 10 de sequência Que? Que? Não peguei o Bantier Avançado ainda Que que é isso? 13 kills já Não Ai Droga Mano Fizerem bastante zona ali Dá pra fazer alguma coisa Zona de conflito controlada Os orçistas estão com a zona de conflito Portos deportando combustível em 50% Zona de conflito ativa Zona de conflito assegurada Antes de chegar no level 34 da EK demora Daria um token fácil nela hoje em dia Eu usei não Tô ouvindo fácil aqui Achei Sabia que eu não tava ficando louco Zona de conflito Mano é uma trap aqui Zona de conflito Zona de conflito Uma super trap aqui na real valeu teammate calma, calma, calma calma, 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 calma tempo, hora da camperagem toma essa pelo bonde fora de campo Esse cara impostou, esse cara impostou Será que o Mateu impostou? Porque ele tava com o nome vermelho Ficado sem tempo Não, peguei, nossa, toma Meu Deus, achei que ia morrer no 29 Deixa o like, é assim que se vira um prestígio nessa porra Agora é bom que eu falei, eu já gastei 10 tokens Já não começa na merda Antes quando eu virava o prestígio era uma tristeza Eu virava o prestígio e não tinha nada E mano, rewind top 1 mapa do nuke Já peguei uns 4 aqui Ele e o Babylon são os 2 mapas que eu tenho mais nuke Mano, nem adianta vocês fazerem zona Toma aí, ó Bora Falei, mano, na hora que eu entrei na sala Mano, essa partida é partida de nuke Tá doido, comparado com a última lá D.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C